Para entender completamente a Terra-média, é preciso também estudar os desenhos e pinturas que Tolkien fez. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre os livros de arte de Tolkien, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve, clicando aqui no botãozinho vermelho, e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Certa vez, nos anos 80, Christopher Tolkien afirmou que nenhum estudo da obra escrita de J. R. R. Tolkien pode estar completo sem também olhar para sua arte. Claro que uma coisa é você imaginar os cenários, descrições e personagens que chegam através de palavras. Outra bem diferente é como o autor via aquele mundo e desenhou. E Tolkien, além de um mestre das palavras, era um artista visual de mão cheia. Seja por desenhos de lápis de couro ou aquarelas, ele conseguia fazer peças belíssimas que remetiam ao seu mundo subcriado. A arte do Tolkien, obviamente, não se limitava apenas ao seu legendário. Ele também retratou locais por onde passou, elementos da natureza, Papai Noel e o Polo Norte, entre outros. Falando em Papai Noel, todos nós sabemos o quanto ele desenhou nas cartas, envelopes, selos e letras para ilustrar as aventuras no Polo Norte. Tem também o Mr. Bliss, ou O Senhor Boaventura, que é um livro infantil totalmente ilustrado por Tolkien. Para Roverandom, ou Roverando, ele também fez uma série de ilustrações. Talvez a primeira ocasião em que suas artes foram publicadas foi em O Hobbit, que continha alguns desenhos preto e branco e coloridos. Vale lembrar que a primeira edição britânica original tinha bem menos ilustrações. Foi somente depois que Tolkien fez mais ilustrações para a edição americana, e essas foram então incorporadas à edição padrão britânica. Mas todos esses livros que eu falei até agora são livros que contêm algumas artes de Tolkien, mas não são livros exclusivamente de arte. Suas figuras e ilustrações foram publicadas isoladamente, ou seja, para apreciação própria, a partir dos calendários Tolkien, sendo que o primeiro foi publicado em 1972, relativo ao ano de 73. Ele vinha com 10 artes do Tolkien, duas da Pauline Baines, e o mês de dezembro vinha com uma foto do autor. E foi pensando em reunir em volume próprio as ilustrações que tinham vindo espaças nos calendários, que Christopher Tolkien editou e publicou o Pictures by J. R. R. Tolkien. Ele reuniu as artes dos calendários de 73 a 79, juntamente com um prefácio e algumas anotações suas. Em 1992, houve uma reedição do Pictures com algumas revisões e correções. Esse que eu estou mostrando é a terceira edição de 2021. Ele veio nesse formato para combinar com os outros livros publicados posteriormente, o The Art of the Hobbit e o The Art of the Lord of the Rings. Já tem resenha aqui no canal da primeira edição do Pictures, de 1979. E a Inês vai fazer a resenha desse novo Pictures na próxima quarta-feira aqui no TT. Em 1995, foi lançado o J. R. R. Tolkien Artist and Illustrator, editado pelo casal Christina Scholl e Wayne Hammond. Também já tem resenha dele aqui no canal. Ele foi bem mais arrojado do que o Pictures nas artes publicadas e também nas análises e comentários dos editores. Mas o Artist não traz todas as artes que Tolkien fez na vida. Tem algumas partes, por exemplo, que ele menciona figuras que só foram publicadas lá no Pictures. Por isso, um livro não veio para substituir o outro. Depois, em 2011, para celebrar os 75 anos de aniversário do lançamento de O Hobbit, foi lançado o The Art of the Hobbit, também editado por Christina Scholl e Wayne Hammond. Esse já é bem mais específico, pois ele se limita a mostrar e analisar todas as artes referentes apenas ao livro O Hobbit. Fala tanto das artes já conhecidas quanto de outras mais raras, rascunhos e esboços. Nessa mesma onda, em 2015, veio o The Art of the Lord of the Rings. Tem a mesma proposta do anterior, só que para O Senhor dos Anéis. É também um livrão com mais de 180 imagens seguidas dos comentários e explicações de Hammond e Scholl. Ainda não tem resenha dele aqui no TT, mas vamos colocar na lista de vídeos futuros. Cada um desses The Art of é um complemento perfeito ao estudo das obras de Tolkien, como diz a frase do Christopher que eu li no começo do vídeo. O quinto livro que deve ser destacado aqui é o Tolkien Treasuries, editado por Catherine McEwane, a arquivista de Tolkien lá na Bodleian Libraries. É um livro menos conhecido que foi lançado em 2018 juntamente com Tolkien Maker of Middle-earth, o catálogo da exibição oficial de mesmo nome que aconteceu em Oxford. Ele traz figuras e ilustrações feitas ao longo da vida de Tolkien acompanhadas de breves legendas com comentários. Assim como os outros, vem num papel de ótima qualidade, só que num tamanho um pouco menorzinho. Então, recapitulando, nós temos o Pictures by J.R.R. Tolkien, J.R.R. Tolkien Artist and Illustrator, The Art of The Hobbit, The Art of The Lord of the Rings e Tolkien Treasuries. Todos eles editados por grandes especialistas. Christopher Tolkien, que dispensa apresentações. Skoll e Raymond, que são formados em arte e são dois dos maiores Tolkienistas vivos de todos os tempos. Catherine McEwane, que trabalha diariamente com os arquivos Tolkienianos em Oxford. Para quem quer se aprofundar mais nas obras do Tolkien, não tem como ignorar essas publicações. Então é isso, pessoal! Lembrando que três dos cinco livros mostrados aqui já tem resenha aqui no canal. Os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E daqui a alguns poucos dias já vai sair a resenha da nova edição do Pictures. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam nosso fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter, Instagram e também visitem o nosso site www.tolkentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, galvan ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Boa noite! you Transcrição e Legendas Pedro Negri